Ô, Lucas, espera aí que eu só vou entrar aqui pra ver! Hã? 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 O que que eu fiz? Êêêêê! Cinco e eu tiro cinco. Ah, sério? Muito fácil nessa. Dois mais dois é... Quatro! Ah, muito fácil. Hã? Vou ver esse. Cinco mais quatro. Hã? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hã? Uh, acertou! Nove. Hum, me deu uma fominha. Hum, já sei, eu acho que eu vou comer lá na sala. Uh, 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 uh. Ah, vou me esticar. Uh, 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 uh. Ah, acabei o TV. Vou brincar no meu mundo maravilhoso. Êêêê! O que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Maranco! Eu adoro maranco! Olha! E os preciosos Marancos! Vou comer! Matira! Aleluia! 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 Gente, come muita fruta Pra você ficar forte E bom pra sua saúde O último maranco Da salvação Muito bom! Eu acho que eu vou brincar Nossa, aquele parquinho parece que tá tão bom brincar nele O que? Parece que tem uma prisão embaixo do nosso parquinho Maranco me deu muita energia Lucas, já acabou seu dever? Sim Comi café da manhã também Já tomou café da manhã? Socorro, Maranco me dá muita energia Nossa, muita energia Vamos gastar essa energia lá no parquinho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos gastar essa energia lá no parquinho Vamos, vamos Agora é o que eu vou te chamar linha em você Vamos lá Vamos lá Então eu montei em você Vamos lá Uhul Yes, uhul Barquinho Vamos lá Primeiro Oi Cuidado Espera aí Ah, isso aqui que eu vi lá de cima, Lucas Ai Estranho Ai, pedra Pega o gaurinho, pega o gaurinho Pala, 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 pala Coloca lá dentro Vamos colocar o gaurinho lá dentro Você fica Ei Vai, gaurinho Fecha a porta Isso, fica aí, gaurinho Oh, sem graça É você ficar lá dentro É isso Oh, o gaurinho não gostou da prisão, não? Ah, deixa por lá Vamos subir no escorregador, Lucas Pode subir Enquanto o Lucas sobe, eu vou ver O que que tem lá dentro Pode ir, Lucas, pode ir Oh, uma aranha Oh, oh Não, papai, não mexe nisso, não A gente não sabe o que que é Vem brincar, louco Oh, uma aranha Oh, uma aranha Uma aranha Pais calar Oh, Lucas, espera Eu também já vou subir aí em cima Deixa eu ver o que que é isso Oh, Lucas, espera aí Que eu só vou entrar aqui pra ver O que que eu fiz? A prisão é mágica Ai, não dá pra sair, não Lucas Eu tô aqui embaixo do parquinho Vem cá me ajudar E agora? Vou ficar aqui para sempre Não Cadê você, papai? Lucas, aqui embaixo, aqui, ó Aqui, ó Agora você foi parar aí? Lucas, não era pra ter mexido aqui Agora vem cá me ajudar Eu falei Agora eu penso descer e não posso brincar Vem cá me ajuda Aqui, tá meio apertado Me dá Aqui, puxa Ai, devagar Pera, pera, pera Não tá dando certo, não Tá dando certo Oh, espera Lucas Como o Guelho saiu daqui? Ah, não sei Eu acho que é que ele é pequenininho Não, não é? É verdade Pela lógica É porque o Guelho é pequenininho Mas eu também sou Vou sair daqui agora Ai Minha cabeça Se passar a cabeça Passa o resto do corpo Ai, Lucas Bota pra trás que eu vou falar a palavra mágica Não, me ajuda então Não, vai entrar Entra agora Ai, então dá Então dá Peraí Ai Tá apertadinho pra me sair Mentira, vou falar Eu já estou com fominha Deixa eu falar Deixa eu ver como fala Ah, já sei Ai, Lucas Bonitão Ai, olha É, parece que a minha mágica Não deu muito certo não, né? É Como assim não deu certo, Lucas? Eu quero sair daqui até agora Ah 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 Ai 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 O cabelão não está deixando passar, não Lucas, fala de novo Que eu quero sair daqui, por favor Ah Já sei como você vai sair daí Como? Ah Assim, ó Ai, 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 ai Pera Deixa eu fazer um desenho Perfeito Ó Quer ter uma mágica Aqui Aham Ah, oi senhor mágico Você pode vir? Ah, tá bom Ah, já Deixa Deixa você sair! Ai, 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 ai! É, acho que não deu! Lucas! Essas máscicas só não estão dando certo! Mas papai, papai, você ficou mais charmoso? Com essa carequinha aqui no meio? Aqui? Não! Eu quero sair daqui, Lucas, de alguma forma! Ah, já sei! O quê? Levanta! Levantei! Agora eu sei como sai, me dá sua mão! Me dá! E assim, agora... E um, dois, três e... Oh! Ui! Tô livre! Tô livre! Mas papai, eu acho que não deu sua mágica! Um sai, o outro fica, Lucas! Não! Me dá sua mão, deixa eu te puxar! Tá apertado! E agora? Mas... Se eu bater de novo... E se eu voltar lá pra dentro? Já sei, Lucas! Pera! Já sei, tive uma ideia! O quê? Você é novinho! Jovem! Você pode ficar aí um bom tempo! Beleza? Tchau! Depois eu volto! Uhul! Ah! Não! Nem pensar, papai! Você tá achando que eu sou um taça, ó? Assim, ó? Oh! Não! Não sou taça, não! Me tira daqui! Hum, realmente você é muito novinho, deixa eu pensar aqui... Ahhhh! Hahahaha! Uhul! Já arrumei um jeito de tirar daí, Lucas! Ah! Pode sair! Você é pequenininho! Uhul! Eu tô livre! Só tem uma coisa agora! O Pique Pega tá com você! Uhul! Vai! Eu vou te pegar! Pega! Tem que dar tempo pra subir! Não, não! Uhul! Uhul! O bom que aqui é aberto, podemos brincar! Vem, Lucas! Eu vou te pegar! Essa prisão aqui nunca mais! Vem, Lucas! Pega aí! Pega aí de novo! Uhul! Pega aí de novo! Uhul! Nananana! Eu vou subir aí, ó! Pega! 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 Então, Lucas! Ah! Tenho uma ideia! Que boa ideia! Quem checar lá em casa primeiro vai ganhar o picolé! Gostei! Hahaha! Pega! Espera por mim! Você é muito espertinho! Tchau, galera! Melhor e rápido! Uhul! Tchau, pessoal! Se inscreva no canal e deixe seu like! Espera por mim, Lucas! Uhul! Demais! Uhul! Esse tracão é demais! Oi, a mosca! Tracão, deixa ela virar churrasco! Tchau, tchau!